Música Renato Santos intercepta, e agora ficou Renato Santos, Fábio Santos ganhou, bateu cruzado, Edenilson, gol do Corinthians! Edenilson, número 21! Olha o Emerson, já já completa o Batista, Edenilson, já passamos os 45, Romarinho, levantou, Edenilson, gol! Gol! Ele entrou agora há pouco no jogo, recebeu uma bola açucarada do Romarinho. Pregou de graça ali pro Romarinho, Romarinho tentou, passa a bola é boa pro Emerson, dominou, mas está isolado aqui na esquerda, tentou virar todo o jogo, pro Edenilson, dominou, armou, bateu! Gol! Gol! Gol do Corinthians! Edenilson! Boa bola do Emerson, Pato girou, ficou de frente, tocou pro Edenilson, olha o terceiro gol aí! Gol! O Edenilson, gol do Corinthians! Numa ótima troca de passes, vem o Emerson, girou o Pato, rolou pro Edenilson, botou na frente, na saída do goleiro, por que preciso, pro fundo do gol! Boa bola do Emerson, Pato girou o Pato, rolou pro Edenilson, botou no Pato girou o 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 P Transcrição e Legendas Pedro Negri